Olá galerinha tudo bem com vocês espero que com vocês estejam bem aqui é o Júlio Cesar do canal Viva Fotograper agora vou fazer um review para vocês do meu parasol que eu comprei no mercado livre para minha lente 50 milímetros da Young no vamos lá me colocar na Young no peraí ou coisa cuidar mais antes gostaria de pedir um favor para vocês curta comenta compartilha deixa aquele like maroto ative o sininho para receber as notificações que é piva fotograper no YouTube com o mesmo nome siga no Facebook Pinterest Twitter Instagram e Tumblr e meu WhatsApp ou telegram e signal para amizade o contato é o 15 998 38 87 35 só um minuto que eu vou cortar com cuidado para não estragar Peraí Pega ai para conseguir Só um minuto Já consigo já Agora eu corto aqui Tá vendo? Ah, for a Canon ES-72 Certo? Vamos ver se vai dar, caber aqui Ah, cabeu Entrou, que legal Agora vamos ver se vai dar certo, né? Porque entrou Se não vai pegar aquela borda Certo, galera? Tá vendo, ó? Entrou Agora eu vou pôr aqui E vou ligar ela pra ver se não vai ter borda Não, pera um pouquinho Que eu vou ter que tirar isso aqui Que começa o negócio aqui, não entra Não, entra Além de alguma coisa Pera aí Agora entra Tem que... Aí Agora eu vou ligar para ver Ih, sem cartão Não tem problema Opa Deu certo Ó Não pega a borda Quer ver? Olha que legal Deu certinho Deixa eu mostrar aí pra vocês Mais perto Quer ver, ó? Não sei se vai dar pra ver aí Pode ver que não pega a borda Esse negocinho aqui do lado Isso aqui, ó Deu certinho Gostei Viu? Pode comprar Que eu recomendo Pra você que tem Uma Lente Da Yongnu 50mm Ela serve muito bem Serviu muito bem E deu certinho Parece que aqui Aí Sai ainda, ó Tá? Ela Ela Entendi Ela vem com uma rosquinha Aqui, ó É É É É isso mesmo Tá vendo? Então Pessoal É É só isso Depois Vai vir O Filtro Ver Pra ela Aí Eu faço O Inbox Tá? É só isso Você De pedir um favor Curta, comenta, compartilha Deixa aquele like Maroto Ative o sininho Para receber notificações Tá? Que é Piva Fotogra Fotogrape No Youtube Com o mesmo nome Siga no Facebook Pinterest Twitter Instagram Youtube E meu Whatsapp Para Amizade É o É o 15998 38875 Signal E também O Telegram Até a próxima E fique com Deus E qualquer coisa Deixa na descrição Aí embaixo O que você achou Tá? Fui Fique com Deus Tchau